Todo mundo sabe que o francês Michel Platini é um cracão de bola, um dos maiores do mundo. Mas pouca gente sabe que por trás dessa genialidade existe um senso de humor apurado e uma irreverência sutil. Durante a final do Mundial Interclubes entre os Juventus e o Argentino Júnior, Platini marcou este golaço. O juiz anulou. Platini mostrou com poucos gestos o seu espírito brincalhão. Veja. Final do inverno na Europa. Muita neve na estação de Juiz Anjosá, onde a seleção está treinando. Platini, capital do time, é o mais entusiasmado na roda de bobo. E não perde a oportunidade de aprontar uma de suas brincadeiras. As crianças maiores fãs de Platini não perdem um detalhe. Bola em jogo. O treino fica mais sério. Aí chega a hora de Platini mostrar que o gênio brincalhão não anula a postura de líder. O técnico...